Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela pode, ela pode, ela pode, ela, 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 ela pode, ela, ela Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Bora desistir, Bora desistir, Bora desistir, Bora desistir A palma de lá Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Pode na diferença Eu sinto em minha copa Eu sinto em minha copa